Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje galera, tô trazendo mais uma partida de Gartic com a Júlia Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já tá valendo, estão com 10 letras Opa, de ter errado aqui Tá, o que que é isso? Acertei, acertei Ju Tá, eu vou ser a única que não vou acertar Ah! O que será? O que será? Não Não é mosquito? Não é mosquito, na verdade é uma espécie de inseto Ah, ficou muito massa a dica que ele deu ali Esse bicho gosta de picar as pessoas E geralmente quando você vai pra uma região de mato, é na canela Que esses bichos picam a gente, geralmente é na canela Ou nos braços Não Ju? Não! Ah, é Ficou bem, o desenho dele ficou bem legal Ahm, o que que é, gente? Eu não sei Não sabe? É o marimbondo Marimbondo Tá, né? Tá, né? Ok, beleza Você nunca levou uma mordida de marimbondo, Ju? Não, até onde eu sei nunca levei Ahm, vamos ver É um ponto Ahm, peixe, já tentaram peixe, não é Não tem dicas, eu percebi que o pessoal não gosta muito de dar dica, né Ju? Não Ó, é tipo, é um tipo de cobra Que susto, achava que eu ia acertar Ahm, vou testar essa aqui que eu acho que ninguém escreveu ainda Não é uma jiboia Tá Vários tipos de cobra ali já digitaram e não é nenhuma Hã? Tem uma pessoa ali, é isso? Não Coloca assim no... Não tem uma cobra que a pessoa coloca assim na cabeça... no... no pescoço? Ah, tem, mas eu não sei qual que é a espécie, né? Que dela não morde, eu acho Não é a naja? Como assim? Ah, já sei Já sei Tcharam, já sei Não é uma cobra Tá, o que é isso? Não é uma cobra O que que... o que que você tá entendendo por esse desenho que ele fez? Eu tô achando que é... Ahm... Gente do céu Ah, socorro Não sei se você entendeu, mas ele tá dizendo ali assim É um bicho que vive dentro das pessoas A gente não gosta, mas acontece Acertei Acertou, Ju? Beleza, é lombriga No finalzinho, hein? Tá, é uma orelha Ahm... é uma orelha Não, acho que não é uma orelha Não tem dica Opa Já sei Também, já Primeiro Aê! Não, foi o segundo Não, foi o primeiro Foi o primeiro Yes, acertei Show Quando ele começou a desenhar a flor Ah, eu já pensei É o beija-flor Só pode Aham Desenha uma florzinha Desenha uma carinha Pronto, beija-flor Sim Podia dar uma dica pra nós, né? Dicas Eu tinha visto em uma outra partida Esse bicho aqui A ariranha Mas não é Não é uma aranha Não é uma aranha? Não é uma ariranha? Alguém acertou Como? A Batgirls É uma ave, hein? Ah! Opa Tadã! Acertei, Ju Ah, eu tô perto Tá perto? Você deve ter digitado Alguma letrinha trocada, então Aham Provavelmente você tava escrevendo Alguma letra trocada Fala certo Acertou? Nossa, eu tô acertando no último tempo Sim, no finalzinho Oito letras Dica, oito letras Vou testar de novo esse bicho aqui Vai que é Não, começa com M É difícil, hein, Ju? Aham Acertaram Já acertaram? Mais um Acertaram de novo Ai, meu Deus Mas desenha, meu amigo Minha amiga Desenha, minha amiga A gente não vai ficar olhando só na dica Sim Uma pessoa? Opa, é uma ave Sério? Aham O que que é isso? É um, tipo, um papagaio Ah, um bico É uma calopsita, um papagaio Mas começa com M É, começa com M Tem C Nossa, como assim? Tem C e M Tipo, o desenho tá muito legal O desenho tá muito legal É o que eu não conheço bicho mesmo É o Louro José Nossa, muito bom o desenho mesmo O desenho está bom Está ótimo Eu aqui não conheço mesmo Deve ter um outro bicho Parecido com um papagaio Com um calopsita Acertei Como assim? É fácil? É fácil, Ju É, pai É fácil É fácil É uma maritaca Ah, é muito fácil mesmo Isso daí Opa Acertei Como? Ué, pai, é fácil? Como? Fácil Como assim? Ah, era a cobra Primeira vez Nossa, eu demorei um tempão Tipo, todo mundo já digitou Antes que eu Ju, agora sou eu Não acredito Ai, meu Deus O que eu faço? O pai, o desenho é bonito Vamos lá Um pontinho só pra ganhar tempo Dica Ah, acho que é tranquilo Esse bicho aqui, hein Acho que é tranquilo Não Hã? Não é isso que eu queria Acertei! Acertou? Sério? Nossa, que esse meu desenho é horrível Aqui você acertou Ju, meu Deus Ju, fala assim Olha o meu desenho Meu Deus Que vergonha esse meu desenho Não, sério É muito feio esse meu desenho aqui O que é isso? É muito feio, né, Ju? Pode falar Você podia usar círculo Pra fazer a cabecinha da onça Ah, mas daí fica muito artificial Eu gosto de usar A mão livre Eu vou fazer aqui, ó Meu Deus Só duas pessoas acertaram, pai É Só a onça Nossa, agora do jeito que eu tô fazendo Vai aparecer uma abelha, né? Não, eu tenho que usar o baldinho Por que eu não tô usando o baldinho? Tadã, tadã, tadã Eu não lembro A onça, na verdade, ela é com bolinhas assim, né? Nossa, que desenho lindo, galera Meu Deus, pai Tem listras Tem listras E tem bolinha Eu ia fazer O baldinho pra pintar É, eu tô usando Eu ia fazer a... Não! Eu ia fazer a onça listrada Mas depois eu lembrei Eu acho que a onça, na verdade, ela é pintada Não é listrada Ela é amarela E as pintas dela são pretas Tipo, amarela, então? Ela é amarela E as listras dela são pretas Vou desenhar agora um roxinho bonito aqui nela Meu Deus, galera Ficou muito ruim essa onça Ai, meu Deus Ai, gente, agora sou eu Ficou muito ruim essa onça Algo fácil, algo fácil Algo que eu saio da... Vai, Ju Eu acredito Moleza? Ah, moleza, sim Calma, pessoal Capricha, Ju Opa, tem uma terra ali Isso daí não é um bicho Calma, tá? Eu ia escrever minhoca Não Formiga É algum bicho que vive... É uma árvore? Deitada? Uma árvore caída? Não Parece uma árvore caída isso Calma, pai Gente, é o que eu vivo Opa Isso Codorna não é Ah Já sei João de Barro não é Coruja Não, coruja não é, né? Tá, eu agora... Aqui pode destacar Agora eu entendi Que é um bichinho Que tá em cima de uma... De uma árvore De uma árvore Será que é o Anu? Pardal não é Como assim, Ju? Ai, gente Tá lindo, meu Deus Quase todo mundo acertou Tipo, só eu e mais uma pessoa que não Dá mais uma dica aí Olha Nossa Tem como dar dica? Sério Ah, agora você tá... Era o Urubu Era o Urubu Passei o país Passei o país Ah, não Isso não vai ficar assim, Ju Vai Fica assim Tá Isso daí É o quê? É um peixe, né? Parece que um peixe... Um... Sei lá, peixe, não? Não Como? Já acertaram? Como assim? Peixe e garrafa Baleia não é também Gente, é óbvio Parece um peixe que pulou E tá caindo de volta na água Assim, né? Não Tá estranho Eu tentei golfinho Não é Nossa, três pessoas acertaram? Cinco pessoas, filha Acertaram? Já sei Vem algo na minha cabeça Não Não Peraí, não é o caranguejo? Ah Não, eu aceri Como assim? Não, é uma lagosta Você tentou lagosta? Eu sei Caranguejo Não, dica Dá uma dica Sério Ai meu Deus Calma Você reparou que ele fez um desenho de um M Ali embaixo Uh, consegui Acertou? Yeah Como assim, Julia? Ah, era um escorpião Era um escorpião O desenho ficou bom mesmo Sim Capricha aí, amigão Tô precisando de pontos Eu tenho que passar a Julia Opa, já sei É um gato Não Não é Pode ser isso aqui, ó Aê, acertei, Ju Ah Aceitei Gato Mato Se eu não tivesse acertado já Eu ia pensar Mas que coroas que são aquelas Que ele tá desenhando Coroa, pai Parecia uma coroa Antes dele pintar Daí quando ele pintou de verde Daí beleza Eu entendi que é o mato Então vamos comentar o seguinte Eu acho que vai demorar bastante Essa partida Esse vídeo já tá ficando meio longo A gente vai olhar mais um desenho Beleza? Beleza Que daí vai ser a chance Que eu vou ter de te passar Ou de você Ficar continuando na minha frente Comentado? Exato Beleza Fechou Aqui Não Aqui passou Tartaruga passa, né De oito letras Ah Não Não é Não é um touro Não, não é um touro Você pensou em um touro? Eu pensei em escrever touro Parece uma formiga Uma pessoa já acertou Parece uma formiga Até que parece Tá turano Já escreveram ali Mas não é Nossa, meu Deus Nossa, tô acertando Nossa, Ju Eu não faço nem ideia Do que seja isso Me deu Eu tenho que aprender muito Ainda nesse gart Aqui pra ganhar um dia Eu vi o comentário De uma pessoa E até pensei Que poderia ser um tamanduá Porque ele come formiga, né Era tanajura Era formiga tanajura Mas então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixem aquele joinha Compartilhem com seus amigos E até a próxima Valeu, Julia Tchau, pessoal Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau